Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. A primeira parte da sexta temporada de The Crown foi lançada na última quinta-feira e, como esperado, é focada na princesa Diana. No vídeo de hoje, descubro o que é fato e o que é ficção nos quatro primeiros episódios da última temporada de The Crown. O episódio 1 é focado em duas situações. A festa de aniversário de Camilla Parker Bowles e a viagem da princesa Diana com os filhos, William e Harry, a Saint-Tropez. É fato que o príncipe Charles realizou uma festa em Highgrove para comemorar o 50º aniversário de Camilla. O jantar contou com a presença de 50 pessoas, entre elas o ex-marido da atual rainha, Andrew. Na época, jornais especularam se era um sinal de que um casamento aconteceria em breve. Mas a princesa Margaret não compareceu nem conversou com a rainha sobre a felicidade do futuro rei, pelo menos não naquele momento. É verdade que Elizabeth II não estava disposta a apoiar publicamente o relacionamento do filho mais velho. No entanto, o príncipe estava há anos de buscar ativamente a aprovação da mãe. Estava divorciado há apenas um ano e é provável que nem tenha convidado membros da família real para a festa. Na ficção, Charles faz um brinde com uma citação de Jane Austen, O que não aconteceu, a única pessoa a fazer uma espécie de discurso foi Tom Parker Rose, filho de Camilla. O retrato de Mohamed Al-Fayed é bem feito. Ele se aproximou da princesa de Gales fazendo doações para instituições de caridade e eles se encontraram algumas vezes ao longo do tempo. Em junho de 1997, Mohamed apoiou financeiramente uma apresentação do quebra-nozes no balé nacional. A princesa estava presente e lamentou não saber onde levar William e Harry nas férias de verão. Fayed os convidou para Saint-Tropez, um lugar tão privado quanto eles desejassem. Mãe e filhos chegaram no dia 11 de julho. No dia seguinte, fotógrafos de tabloide e os paparazzi estavam lá. A campanha dos assessores do príncipe Charles para melhorar a imagem de Camilla existiu. Por mais que pessoalmente afirmasse estar bem em relação à festa de aniversário, Diana deixou claro que tinha receio que a imprensa voltasse a explorar feridas antigas e relembrasse momentos difíceis do passado. Quatro dias antes do evento em Highgrove, ela pegou uma lancha até um barco que transportava repórteres de três tabloides londrinos, lamentou ser seguida aonde quer que fosse e argumentou que o William ficou realmente assustado com os paparazzi, de forma muito parecida com a cena de The Crown. Na manhã seguinte, os tabloides publicaram várias imagens de Diana roubando os holofotes. Kelly Fisher sabia que o noivo estava ajudando o pai a entreter os convidados reais, mas reclamou de ficar escondida. Como mostrado, Doge viajou diversas vezes entre a vila e os iates. Passava os dias com Diana e as noites com Kelly. Doge se sentia pressionado pelo pai. A série faz uma boa abordagem nesse sentido. O segundo episódio abre com entrevistas de dois fotógrafos, Mário Brenna e Duncan Meir. Ambos são pessoas reais. O secretário particular de Elizabeth II, Robert Fells, diz que Diana passou um fim de semana secreto com Doge Al-Fayed em Paris. É verdade, mas não se sabe se a família real foi informada. O namoro permaneceu discreto até 4 de agosto. The Crown segue as fontes que sugerem que Mohamed Al-Fayed chamou Mário Brenna para fotografar o casal sem o conhecimento do filho. Mohamed gostaria que o romance viesse a público. Ainda assim, é impossível assegurar que ele foi o responsável. A foto do beijo e outras do mesmo dia chegaram ao Sunday Mirror em 10 de agosto, compradas por 2 milhões de dólares. Há uma cena em que, após se despedir de William e Harry, Diana conversa com o ex-marido e eles decidem ser amigos. O diálogo é fictício, mas naquela altura, eles possuíam um relacionamento muito melhor para o bem dos meninos. As imagens da princesa na Bósnia, caminhando por um campo minado e consolando vítimas na campanha de erradicação das minas terrestres, são muito parecidas com as da vida real. Infelizmente, a viagem coincidiu com a publicação das fotos de Brenna. A coletiva de imprensa em si não existiu, mas representa títulos de matérias sensacionalistas e mentiras inventadas ao redor do mundo. Era tudo que Diana não queria, já que se importava com o trabalho humanitário e as pessoas envolvidas. Em Balmoral, Duncan Mear realiza uma sessão fotográfica dos príncipes Charles, William e Harry. Um conselheiro pressiona Charles a ser visto como o oposto de Diana. As fotos aconteceram, tiradas por vários fotógrafos, não somente um. Sessões de fotos planejadas eram uma tradição anual em Balmoral para dar algo à mídia e ao público em troca de privacidade, praticamente a justificativa que o príncipe de Gales fictício dá aos filhos. Quase no final, a rainha Elizabeth II comenta sobre a princesa Diana ter assustado uma pequena vila ao pousar com um helicóptero para visitar uma vidente. É fato, Rita Rogers morava em Grasmore e Diana era uma cliente antiga. O terceiro episódio traz os últimos dias de vida da princesa Diana e Dodi Al-Fayed. Mohamed Al-Fayed estava muito feliz com a ideia de um casamento, mas é improvável que tenha oferecido parceria nas empresas da família. Dodi não tinha perfil de administrador e Mohamed sabia disso. Hoje, o alheiro Alberto Reposse relatou que Dodi e Diana visitaram a loja dele em Monte Carlo e um anel de ouro encrustado em diamantes da coleção de Moaoui chamou a atenção. Porém, não há provas de que o casal tenha sido perseguido pelas ruas e forçado a se abrigar em algum lugar. Na tarde de 30 de agosto, Dodi comprou o anel de diamantes em Paris. A última vez que a princesa Diana falou com os filhos foi pouco depois de chegar ao Hitz. William e Harry comentaram sobre o assunto em um documentário de 2017. De forma geral, os eventos daquele dia são retratados corretamente até os olhares do restaurante, o motorista e as pequenas decisões que levaram ao acidente. É impossível saber o que Doge e Diana conversaram antes de deixar o hotel. A série Imagina um pedido de casamento negado e planos para o futuro, se libertar de antigas amarras. As investigações e inquéritos não apontam nenhum indício de que um pedido tenha acontecido. Dias antes, Diana garantiu à amiga Annabelle Goldsmith que não pensava em se casar novamente e teria dito, preciso de outro casamento com uma erupção cutânea no meu rosto. Se Doge pretendia usar o anel para fazer o pedido ou se era mais um presente para a princesa, jamais saberemos. Não foi ideia da princesa Diana sair do Ritz e ir para o apartamento do namorado. Foi ideia de Doge. Como desabafa no início do capítulo, ele não estava acostumado a ser perseguido por paparazzi e ficava nervoso, ao contrário da namorada que lidava com o problema há mais de uma década. Um detalhe foi omitido da narrativa. Doge ligou para o pai pouco antes da meia-noite para contar o plano que havia elaborado para despistar os fotógrafos. Mohamed aprovou imediatamente. O quarto e último episódio da primeira parte, Consequências, trata do que aconteceu após o acidente. As cenas de Mohamed Al-Fayed são bem feitas. Existem grandes diferenças entre as fontes de artigos e biógrafos em relação à princesa Diana e à família real. Mas primeiro, os fatos. Elizabeth II, o príncipe Philip e o príncipe Charles foram acordados no meio da noite com a notícia de que Diana estava gravemente ferida. Mais tarde, foram informados que ela não resistiu. Charles caminhou por Balmoral e esperou o amanhecer para contar aos filhos por volta das sete da manhã. Ele acorda o William e pai e filho conversam com Harry. Os três príncipes e outros membros da família assistiram à missa na igreja de Crete e nenhuma menção à Diana foi feita. As divergências entre as fontes começam a partir daí. Duas das principais biografias da princesa, Diana, sua verdadeira história em suas próprias palavras, e Diana, crônicas íntimas, seguem a linha escolhida por The Crown, de que a rainha Elizabeth II tentou lidar com o assunto de forma privada. Charles conseguiu o avião da Força Aérea Real e partiu para Paris com as irmãs da princesa, Sarah e Jane. Não é possível confirmar que o príncipe teve a mesma reação da série, mas pessoas presentes no hospital relataram que tanto o ex-marido quanto as irmãs de Diana estavam bastante emocionados. Os momentos em que Diana e Doge aparecem são simbólicos, porém, vistos como insensíveis e de mau gosto por parte da crítica. A abordagem das atitudes de Elizabeth II é parecida com as de A Rainha, de 2006, produção do mesmo criador, Peter Morgan. No entanto, o filme se aprofunda mais na influência do primeiro-ministro Tony Blair, não de Charles. Outras fontes declaram que Elizabeth concordou com o funeral público desde o início e ajudou na organização. O príncipe William não desapareceu por 14 horas e deixou a família desesperada. Ele fez uma longa caminhada sozinho, mas Elizabeth sabia onde ele estava. É de conhecimento geral que a família real sofreu duras críticas sobre como tratou a morte da princesa Diana e a demora para sair da Escócia e vir a público mostrar apoio. O sentimento anti-monarquista cresceu rapidamente e o discurso de Elizabeth II acalmou um pouco os ânimos. A maior polêmica é os príncipes William e Harry terem seguido o caixão da mãe. Na ficção, o príncipe Charles diz que William precisava ir porque era um futuro rei e tinha que aprender a se comportar como um. Na vida real, não existe um consenso. O resto da temporada estreia em 14 de dezembro. Até lá, postarei vídeos especiais sobre o que é fato e o que é ficção nas temporadas 2 a 5. O vídeo da temporada 1 está no card ou no link na descrição. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a família real britânica e outras famílias reais da Europa. Até a próxima!